Boa noite, noite de 12 de maio para mais uma curiosidade bíblica. E essa é a curiosidade número 132. E agora nós estamos falando de curiosidades primárias da Bíblia, ou seja, curiosidades que aparecem pela primeira vez na Bíblia. E vamos ver uma aqui muito interessante. Gênesis capítulo 21, verso de número 33, diz assim, plantou um bosque em Berceba, invocou ali o nome do Senhor Deus Eterno. Esse que plantou um bosque é Abraão. Abraão é a primeira pessoa mencionada na Bíblia que planta um bosque em Berceba. Invocou lá o nome do Senhor Deus Eterno. Antes de Abraão, quem plantou um jardim foi o próprio Deus que plantou o jardim do Éden. Mas como pessoa, a primeira pessoa que planta um bosque é Abraão. Diz aqui, plantou um bosque em Berceba, invocou ali o nome do Senhor, o Deus Eterno. Nosso Pai nos deixou um exemplo, um exemplo de tudo, até de plantar um bosque. Que Deus te abençoe, espero que você tenha gostado da curiosidade primária da Bíblia hoje. Gênesis 21, 33, Abraão plantando um bosque. A primeira pessoa na Bíblia que é mencionada plantando um bosque. Acione nosso canal no Youtube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini. Todos os dias nós colocamos três vídeos para você. Pela manhã, dificuldade bíblica. A tarde para a noite, um verso por dia que é um pequeno sermão. E a noite, antes de dormir, uma curiosidade bíblica. PR Eugênio Piacentini. Clique na foto, redonda vai aparecer o menu. Clique no playlist e ali você encontra as pastas. Se for na primeira pasta, lá embaixo. Comentar em Mateus, de Mateus ao Apocalipse. De Gênesis a Malaquias. Toda a Bíblia comentada para você. E se você for nas pastas a Bíblia, nós lemos a Bíblia para você. PR Eugênio Piacentini. O seu canal da Bíblia. Subscreva e divulgue esse canal. PR Eugênio Piacentini. Amém. Boa noite.